Música Amantíssimo, bendito e eterno Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos Senhor, por este momento tão singelo, tão importante de nossa vida. Hoje, ó Pai bendito, aqui estamos reunidos com a sua igreja, com uma certeza dentro de nosso coração, estamos sendo olhados pelo Senhor. E assim, ó Pai, é que humildemente nos achegamos à sua presença para suplicar ao Senhor, mas também pedir ao nosso Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso Salvador, aquele, ó Pai bendito, que fez todo o sacrifício para dar a sua vida e dar a todos nós a oportunidade de vivermos para a eternidade na sua glória. Ó Jesus, queremos neste momento externar nosso contentamento, nosso respeito, nosso apreço por suas palavras, por seus ensinamentos, mas também Jesus, por sua preciosa doutrina, doutrina que orienta, doutrina que nos aproxima de Deus, orienta a nossa vida para que então nós possamos dar uma guinada em nossos atos para eles serem sempre de acordo com a vontade do nosso Pai. Por isso, Jesus, pedimos que nessa oportunidade, nessa nossa reunião, o Senhor fale claramente ao nosso coração, ao nosso ser, para que nós, mais uma vez, possamos encher-nos de conhecimento e de segurança para viver a sua palavra, a sua doutrina, e merecer sempre a companhia do Senhor e também da Santa Avó Rosa. Rainha Coroada, nosso Consolador, querida Santa Avó Rosa, sua luta foi imensa para que nós compreendêssemos o significado da existência de um povo preparado para ser vitorioso, um povo preparado para honrar e bendizer o nome de Deus com atos, com palavras e com o coração. Querida Santa Avó Rosa, hoje aqui estamos reunidos para, mais uma vez, refletir nessa maravilha que é ser apostólico, nessa oportunidade grandiosa de termos uma doutrina que a Senhora trouxe de Deus, uma palavra que a Senhora recebeu de Jesus e aprendeu com Ele. Ó querida Santa Avó Rosa, nossa adoração sincera por estar sempre preocupada em confortar, em consolar, em doutrinar o seu povo, a sua igreja. Queremos também, querida Santa Avó Rosa, lembrar dos esforços do ministério preciosíssimo, das palavras amigas e irmãs do nosso querido e amado Santo Irmão Maldo, profeta apostólico. Santo Primaz, Hoje aqui estamos e vamos lembrar também, durante a nossa reunião, de palavras que o Senhor nos trouxe da Santa Avó Rosa, de Jesus, de Deus, da glória celestial. Palavras que devem ser um estímulo à nossa caminhada, praticando a doutrina, a disciplina, a mensagem desta igreja. Querido profeta Irmão Maldo, quero pedir então que o Senhor presente entre nós, nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua divina inspiração para todos os atos desta reunião. Primaz, quero me lembrar também de um ministério que é grandiosíssimo, importante para que a nossa reunião seja bela. Quero me lembrar do coral que cantará mais hinos, para te adorar, para te glorificar, para te exaltar, para te bem dizer. Mas também, ó Irmão Maldo, para abrir o nosso coração, para abrir a nossa mente, para abrir o nosso entendimento, para mais uma vez meditar e refletir, guardando a nossa meditação dentro de nosso ser, dentro da nossa mente, ó Irmão Maldo, para que ela dirija os nossos atos de acordo à maneira da vontade da Santa Borrosa de Jesus e do nosso Deus. Primaz, eu tenho certeza que se nós contarmos com a sua gloriosa companhia, e como também temos a convicção de que contaremos, nós teremos uma reunião feliz e produtiva para o nosso espírito. Aceite esta reunião como ato de louvor, adoração e agradecimento ao nosso Deus, a Jesus, a Santa Borrosa, a Nossa Mãe Vida Santíssima, a todos os santos que aqui estarão, como também ao Senhor, amado e querido, profeta Irmão Maldo. Amém. Cantemos, irmãos, o hino Igreja Forte. 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 Sinto em minha alma o desejo de mostrar o poder da Santa Borrosa, de uma vida transformar. O Hino Igreja Forte. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 A cada dia A sã doutrina Que nos dá vitórias Revelando-nos Jesus Com seu poder E a sua glória Ela quer Obediência Muito amor E humildade Quero um povo corajoso Que viva sempre Em santidade Através do santo Irmão Aldo Nossa amada E Santa Vossa Fortalece esta igreja Com suas mensagens poderosas Glória e louvor Ao nosso Deus E a Jesus Nosso Senhor Porque nos deram nestes dias O Santo Espírito Consolador Fortalecendo esta igreja santa Para a grande vitória final Quando cantamos Subiremos Para a glória celestia E a Jesus Ouviu O Senhor O Senhor E a Jesus Ouviu Ouviu Amém. 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 Santa promessa sem cumprir, Jesus nos enviou o Consolador. Pois a nossa querida Santa Rosa é o prometido Espírito, Consolador. Pois a nossa querida Santa Rosa é o prometido Espírito, Consolador. Pois a nossa querida Santa Rosa é o prometido Espírito, Consolador. Consolador. Queridos irmãos, a Santa Rosa. O nosso Senhor Jesus, o Santo Irmão Aldo, quer falar com todos nós. Por isso quero convidar o Senhor e a Senhora, a você jovem, que abra o seu coração neste momento e busque absorver esses recados, essas palavras que são de Jesus. Amém. Para chegar ao nosso conhecimento e ser por nós valorizada, guardada como um tesouro dos céus. Leio para os irmãos a mensagem base para a nossa meditação. O real valor da nossa disciplina para o Filho de Deus. A doutrina e a disciplina desta igreja vieram dos céus. Trazidas por Jesus e entregues aos filhos de Deus. Através da Santa Rosa como dádivas para a salvação daqueles que a colocarem em prática. Em todas as épocas, todos os patriarcas e profetas realizaram seus ministérios na terra dando provas de amor e obediência à vontade soberana de Deus o Pai. O próprio Jesus, provando seu amor, deixou seu trono de glória para vir à terra a semelhança do homem. Sendo, entretanto, santo e puro. Para pregar um evangelho de amor, dar-se em sacrifício vivo em favor dos humildes de coração. De maneira que, provando sua humildade e obediência a Deus, disse, Eu faço, ou melhor, eu não faço nada que não seja da vontade do meu Pai. A Virgem Maria Santíssima, desde a sua mocidade, entregou-se de coração a Deus para servi-lo como mãe do Salvador. Dizendo-lhe assim, Eis-me aqui a serva do Senhor, em mim se cumpra conforme a sua vontade. E mesmo ouvindo do servo Simeão, um homem de Deus, o qual disse no templo, Uma espada transpassará tua alma. Nem assim, Maria Santíssima voltou atrás, mas cumpriu com perfeição a sua nobre missão de mãe de Jesus e dos filhos de Deus. A Santa Borrosa, após cumprir uma vida de lutas e sacrifício, já cansada com os seus 60 anos de idade, Entregou-se de coração a Deus para servi-lo com fé, dizendo em oração, Jesus bendito, de hoje em diante, eu morro para o mundo e vivo somente para o Senhor. E sempre obedeceu as ordens de Jesus com devoção e amor. O Santo Irmão Aldo, ao ouvir o apelo da Santa Borrosa para que acervisse no que fosse preciso na obra desta igreja, Sem nada a perguntar, nem exigir, respondeu-lhe, Dia, tudo o que a senhora precisar de mim, seja de dia ou de noite, pode contar comigo, Pois a senhora é uma santa de Deus, em tudo ele foi fiel e obediente. Também, esta igreja não foi diferente, para provar o amor a Jesus e cumprir-se a sua profecia, Quando disse, se me amardes, guardarei os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, Para que fique convosco para sempre. A Santa Borrosa, orientada por Jesus, em determinado dia em nossa sede antiga, Em uma reunião de oração, separou dois grupos, os que estavam ou que estavam em obediência. E olhando para os que estavam dentro da disciplina, disse, De hoje em diante, todos que quiserem, a presença de Jesus na igreja, em suas vidas, e a minha também, precisam andar, conforme esses irmãos. Muitas pessoas declarando seu amor a Jesus e a Santa Borrosa, naquele mesmo momento, desmancharam a barra das suas saias, Dando contas que não queriam perder a presença do Divino Mestre. Em pouco tempo, todos estavam conforme a disciplina, provando com seu gesto o amor de Jesus. Foi notória, a gratidão que Jesus, nosso Senhor, apresentou, através da Santa Borrosa e do profeta Irmão Maldo, Aquele povo com grandes milagres. E assim, a igreja cresceu e se multiplicou. Entretanto, o que nós estamos vendo nos dias de hoje, É um grupo de irmãos e irmãs, que se dizem apostólicos, Querendo destruir o bem maior, mais precioso que Deus o Pai nos concedeu. A doutrina e a disciplina da igreja apostólica. Há aqueles que estão frequentando praias, piscinas, com roupas inadequadas e ainda mais. Postando fotos nas redes sociais. Outros fazendo uso de bebidas alcoólicas. Usando pinturas. Homens usando calças agarradas ao corpo. Andando de shorts, camisetas regatas, cabelos espetados, barbas compridas. Mulheres usando calças compridas. Saias acima do joelho. Em total desobediência. Mesmo sabendo e conhecendo a nossa disciplina. Para as mulheres, a nossa disciplina proíbe saias ou vestidos fora da medida determinada. Qual seja, dois dedos abaixo do meio da barriga da perna. Sem aberturas. Na frente, atrás ou dos lados. Roupas coladas ao corpo. Ou muito justas. Blusas ou camisetas. Transparentes. Curtas. Decotadas. Sem mangas. Shortes. Calças compridas. Pintura no rosto. Nos olhos. E nos lábios. Cortar o cabelo acima dos ombros. Sendo que o curto permitido é. Passando três dedos abaixo dos ombros. Franjas. Ou penteados extravagantes. Saltos que ultrapassam quatro centímetros de altura. Pintura. Pintura nas unhas. Exceto a base incolor. Bem como joias supérfluas. E desnecessárias. Podendo já usar um pequeno broche. Para fechar a gola do vestido ou blusa. Uma vez que não podem ser decotados. Para os homens. A nossa disciplina proíbe. Cabelos. Barbas. E costeletas compridas. Penteados extravagantes. Vestidas. Ou vestimentas melhor dizendo. Justas e coladas ao corpo. Shorts. Calças rasgadas ou desfiadas. Tirar ou fazer as sobrancelhas. Deixar de aparar o bigode na linha dos lábios superiores. Utilização de gravatas, borboletas. O brilhantes. Brincos. Colares. E assemelhados. Afirmamos. Aqueles que estão nessa situação. Que analisem. A sua vida. Diante de Deus. Parem de brincar com coisa séria. Porque Deus. Não é brinquedo. Lembre-se. Da palavra de Jesus quando disse. Aquele que me negar. Diante dos homens. Eu. O negarei. Diante do meu pai. Se arrependam. Enquanto é tempo. Caso contrário. Irão colher. Os frutos. De sua desobediência. Pois está na doutrina. O salário. Do pecado. É a morte. Guardem essas palavras em seu coração. Lutem para conquistar a sua coroa de glória. E os queridos irmãos. Como diz a palavra aqui. Ora lida. Jesus. O nosso Deus. A Santa Vó Rosa. O Santo Irmão Aldo. A nossa igreja. Não é de brinquedo. Não é brincadeira. Vejam prezados irmãos. Jesus voltou para nos fazer. Verdadeiros filhos de Deus. Ou seja. A sua imagem. A sua semelhança. Por isso irmãos. Nós devemos meditar. Na graça. Na honra. De podermos irmãos. Sermos. Irmanados. Em Deus. Irmanados. Na palavra de Jesus. Na mensagem. Da Santa Vó Rosa. Nos ensinamentos. Do nosso querido. E amado profeta. Irmão Aldo. Meus queridos. Nosso Jesus. Ele jamais. 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 Pediria. Algo. Para mim. Para o Senhor. Para a senhora. Para você jovem. Algo. Que você. Ou que nós. Não pudéssemos. Lhe dar. O que Jesus pede. Irmãos. É plenamente. Passível. De nossas realizações. Estão dentro de nossas forças. Estão dentro de nossas forças. Ou melhor. Estão dentro de nossas obrigações. E o que ele pede. Irmãos. Quando ele voltou. Para estar nesta igreja. Quando ele voltou. Para organizar. Este. Este povo. O que ele pede. É. Irmãos. Que nós. Assumamos. A condição. Que nos é oferecida. Se nós. Não tivermos. Fé. Nenhuma. Se nós. Não tivermos. Crença. Nenhuma. Lá. Fora. Um dia. É passível. De sermos. Perdoados. Mas no momento. Irmãos. Que nós. Encontrarmos. Jesus. No momento. Que nós. Encontramos. Sua palavra. Seus. Ensinamentos. Ele. Tira toda a dúvida. Ele. Tira. Todo o erro. De nossa alma. De nossa pessoa. Então. Ele pode cobrar. Ele pode cobrar. Uma posição. De nós. Então. Quando ele pede. Por exemplo. Para que. O apostólico. Siga. O conjunto. Disciplinar. Que reze. A igreja. Ele não pede. Por brincadeira. Ele não pede. Para nos fazer. Irmãos. Diminuídos. Mas ao contrário. Ele pede. Para nos. Fazer. Aumentados. Em graça. Em honra. Em autoridade. Porque. Imagina. Irmãos. Se eu. Conhecendo. A igreja. Conhecendo. Os ensinamentos. Sabendo. Do poder. Do poder. do irmão alto. Presentes. Nessa igreja. E. Me comportar. Da mesma. Maneira. Ou. De maneira. Similar. Ao. Comportamento. Da pessoa. Que não. Conheceu. Jesus. Que não. Sabe. Dos. Ensinamentos. Da santa. Borrosa. Que não. Conheceu. O santo. Irmão alto. E. Eu. Sou. Apostólico. Estou. Num. É. Um. Caminho. Que. Deus. Como. Porta. Final. Como. Que. Essa. Pessoa. Como. como que essa pessoa vai olhar para mim e dizer é verdade esse rapaz, esse senhor essa senhora, esse jovem ele está realmente num caminho diferente ele está realmente num caminho que leva a uma transformação de vida se todos irmãos, todos as pessoas quando estão em uma determinada organização elas dizem ser de Deus elas dizem estar com Deus ter Deus em sua vida ser por Deus abençoado ser por Deus usado como instrumento de palavra ou de mensagens nós temos que ser diferente se nós quisermos realmente ser de Deus aí você pode pensar, mas pastor o que que uma saia dois dedos acima do meio da barriga das pernas pode fazer da minha pessoa diferente para os demais da sociedade eles não nem vão perceber que a minha saia está acima ou abaixo da medida porque eles não sabem é verdade é verdade mas Deus a santa borrosa o santo irmão mal Jesus naquela hora que ele precisaria te usar para falar para ser um instrumento para ser um chamativo para ser um exemplo ele não vai poder usar porque porque essa medida por exemplo de roupa porque essa medida por exemplo de o homem não ter o cabelo comprido porque por exemplo essa medida do homem não usar a barba sem fazer sem aparar todos os dias do homem não deixar o bigode muito avançado na mulher não usar brinco na mulher não usar um colar na mulher não usar uma roupa muito justa essas medidas irmãos é para dizer para nós mesmos eu sou de Deus eu sou de Jesus eu sou da santa borrosa eu sou do irmão maldo é para nós essa medida não é para o mundo essa medida é para nós então quando nós que conhecemos a medida nos colocamos contrário a ela e aí entra irmãos uma série de motivos alguns porque por exemplo não pararam para refletir na importância do valor que diferença faz por exemplo se o homem não ir ao espelho todos os dias e aparar a minha barba que diferença faz aí a pessoa vai perguntar para si que diferença faz não faz diferença nenhuma mas para Deus para a santa borrosa faz porque quando ele pediu para que na igreja fizéssemos todos fizéssemos a barba era numa época especial era uma época diferente então quando a santa borrosa implantou a disciplina não era usual o homem usar barba ou principalmente aquela barba grande mas havia um grupo especial um grupo de jovens que usavam aquele tipo de barba apenas para ser contrários ao comportamento usual da sociedade então havia um grupo de jovens que utilizavam da sua vestimenta da sua maneira de cuidar do seu corpo para repudiar a sociedade da qual eles faziam parte então por isso que a santa borrosa ao colocar a barba sendo sendo a parada feita todos os dias pelo apostólico é para que o apostólico jamais em momento algum pudesse ser comparado àquele grupo de pessoas mas você vai dizer mas pastor que diferença faz ser comparado com um grupo ou com o outro a diferença é exatamente essa eu sou apostólico e para ser apostólico existem regras que Deus que a santa borrosa que o santa irmão Aldo colocou porque porque Deus porque a santa borrosa porque Jesus quer nos reconhecer em qualquer circunstância em qualquer momento de nossa vida se estivermos aqui na igreja se estivermos lá no nosso trabalho se estivermos no local do nosso estudo se estivermos andando na rua a santa borrosa quer nos reconhecer aí você vai dizer mas pastor a santa borrosa vai me reconhecer pela roupa que eu estou usando não ela vai reconhecer pela índole do meu coração pela índole do meu espírito por aquilo que me conduz por aquilo que me move e o que deve mover o filho de Deus é o amor à palavra de Deus o amor aos ensinamentos de Jesus o amor aos ensinamentos da santa borrosa e do santo irmão alto porque irmãos porque como está aqui no nosso boletim o nosso mestre foi claro aquele que me negar diante dos homens eu o negarei diante do meu pai então prezado irmão por exemplo chegar no meio de um grupo de colegas de amigos a sentar com eles conversar com eles durante algum tempo e de repente um daqueles amigos fala vamos beber uma bebida para refrescar nesse momento e aquele grupo de amigos coloca ali na mesa por exemplo algumas garrafas de bebidas alcoólicas e você sentado naquele ambiente pegar daquelas bebidas também para beber você vai dizer uma vez só uma vez só eu não vou ficar ébrio a minha a mente não vai ser influenciada pelo uso daquele álcool mas naquele momento você ousou negar a Deus por quê? porque na sua igreja é ensinado a não usar de bebidas alcoólicas para quê? para que você tenha domínio sobre os seus anseios para que você tenha domínio sobre o seu corpo o apostólico precisa dominar o seu corpo saber repudiar aquilo que não quer aquilo que não lhe faz bem e então é por isso que o apostólico é ensinado a não usar de bebidas para que ele saiba controlar seus anseios para que ele seja dono senhor dos seus sentimentos senhor das suas vontades e não ele seja dominado pela vontade pelos anseios que vem do mundo que vem de fora é por isso que a nossa igreja tem a doutrina é por isso que a nossa igreja tem principalmente a disciplina que é para diferenciar apostólicos de não apostólicos mas muitas vezes a pessoa vem para a igreja está começando conhecendo a igreja ainda e ela ouve uma mensagem com esse tom com essa posição e ele começa a se perguntar ela começa a se interrogar mas então se eu não colocar a minha vestimenta de acordo eu nunca vou ser abençoado eu nunca vou ser guardado mas então se eu não tirar esse colar esse brinco que eu estou utilizando eu nunca vou ser abençoado por Jesus ou pela Santa Amor Rosa meu querido visitante minha querida visitante quero te dizer que Jesus e a Santa Amor Rosa vai dar palavras para você vai dar entendimento para o Senhor vai dar entendimento para a Senhora e gradativamente você vai entendendo você vai assimilando que a cada passo que você dá em direção ao nosso Deus em direção a Jesus em direção a Santa Amor Rosa você merece mais das bênçãos você merece mais da ajuda você merece mais do incentivo e você vai percebendo que não é uma calça muito colada não é um brinco não é um colar que te faz melhor para a sociedade em que você vive para a sua família para o seu emprego para as pessoas que você ama para as pessoas que você aprecia mas o que faz melhor é você ter um espírito dotado de boas qualidades um espírito dotado de força de Deus força divina e portanto um corpo abençoado um corpo ungido pela Santa Amor Rosa por Jesus por Maria Santíssima pelo Santo Imbau Maldo isso vai impedir então que os sentimentos que outroram eram bons para você continue te guiando continue te orientando e então os sentimentos mais fortes que vai aprendendo com a Santa Amor Rosa que vai aprendendo com o Amor Maldo passam a ser mais valorizados por isso meu convite a você a senhora que nos visitam na noite de hoje venham mais vezes ouçam com atenção a palavra o ensinamento e você vai perceber que aquela palavra que nós ouvimos no hino cantado durante essa reunião o meu jugo é suave isso é verdade o jugo do nosso amado Jesus o jugo da Santa Amor Rosa o jugo do Santo Imbau Maldo é suave porque eles primeiro oferecem condições e depois eles cobram uma posição então o usar da disciplina desta igreja é o nosso querido irmão Maldo é a Santa Amor Rosa é Jesus cobrando uma posição de nós eu estou me sentindo bem com Deus eu estou me sentindo bem com a Santa Amor Rosa eu estou me sentindo bem nesta igreja então vou tomar posição daqui para frente eu sou apostólico daqui para frente eu quero curvar-me diante de Deus e ter a certeza a convicção de que ele está me olhando e pode me ajudar esse é o valor da doutrina desta igreja e aquele que pratica e aquele que coloca essa doutrina como ponto primordial de sua vida merece sempre a graça a benção o amparo do nosso querido Deus deixo no seu coração essa palavra a noite de hoje meu querido irmão minha querida irmã e que saibam aquele que valoriza a doutrina desta igreja se coloca nesta posição que eu quero apresentar para os irmãos agora neste depoimento de fé do nosso irmão Jorge Dailon Pereira da congregação de Itacoara quando ele escreve desta maneira eu e minha esposa estávamos casados há sete anos e ela não podia ter filhos isso a deixava muito triste e em oração nós pedíamos este milagre ao Santo Irmão Aldo no mês de abril de 2004 o Santo Irmão Aldo mandou-nos um recado dizendo que em espírito ele havia nos visitado duas vezes em nossa casa para nos abençoar vejam presados o que a prática do conjunto de disciplina de nossa igreja permite que aconteça em nossa vida então ele nos havia visitado duas vezes para nos abençoar ao recebermos este recado ficamos muito felizes no mês de junho do mesmo ano de 2004 fomos à sede da igreja apostólica e ao cumprimentarmos o Santo Irmão Aldo minha esposa entregou-lhe um papel onde havia escrito o meu nome e o nome dela pedindo Irmão Aldo queremos muito ter um filho abençoa-nos no mês de agosto do mesmo ano o primaz Irmão Aldo mandou outro recado dizendo que logo iríamos ter uma novidade no final do ano de 2004 minha esposa sentiu alguns sintomas diferentes em seu corpo e fomos ao médico através de exames de ecografia constatou que minha esposa estava gestante em abril de 2005 fui à sede participar do batismo nas águas e ao passar na fila para cumprimentar o Santo Irmão Aldo ele nos disse o nenê está vindo e vocês agradeçam a Santa Amorosa e a Maria Santíssima pois naquele dia em que vocês passaram na fila e me fizeram pedido elas estavam ao meu lado e realizaram o milagre e lhes deram o bebê no dia 5 de julho de 2005 como presente da Santa Amorosa de Maria Santíssima nasceu nossa filha perfeita linda e com muita saúde lhe demos o nome de Vitória eu e minha esposa somos eternamente gratos a Deus a Jesus nosso Senhor a nossa mãe Maria Santíssima a Santa Amorosa e ao Santo Primaz Irmão Aldo por esse grande milagre recebido assinado pastor Jorge Dailon Pereira essa é a graça irmãos que a Santa Amorosa que o Santo Irmão Aldo e que Jesus quer oferecer a todos nós antes de encerrar a nossa reunião com o último hino a ser apresentado quero apresentar a todos o meu contentamento o meu respeito o meu carinho pela sua presença pela sua companhia e pedi que a Santa Amorosa que o Santo Irmão Aldo conceda a todos os senhores e senhoras a graça e a bênção que todos precisamos para ser felizes abençoe a sua fé Não negues ao Senhor Sejas humilde e sincero E temente ao profeta do Senhor Foi mais difícil que a luta seja Não em doença o seu coração E com amor em sua fé Senhor que é Encontrarás o caminho da salvação E com coragem ser real Verás a glória e nem irá Pois vive para sempre O que crê no Senhor Não negue a sua fé Não negue ao Senhor E o profeta Daniel Não negue ao seu coração Foi adiado na nova dos leões E foi liberto pelo anjo do Senhor O que é a glória e nem irá O que é a glória e nem irá O que é a glória e nem irá Pois vive para sempre O que é a glória e nem irá 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 Amém. Perceba nosso reconhecimento, nossa alegria, nossa felicidade. Ora por tudo que o Senhor nos oferece. Ó querido e amado Deus, queremos lembrar que estar aqui faz parte dos esforços de seu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Que nos deu a grande honra de encontrar o Senhor, de entender seus ensinamentos. E querer e ter força, sabedoria e entendimento para praticá-los em nossa vida. Ó Jesus, graças te damos por ter nos abençoado, por ter nos trazido para este caminho. Por ter nos oferecido entendimento e palavras santas que nos convence a cada dia a andar de mãos dadas com o Senhor. Na proteção da nossa Mãe Maria Santíssima, Rainha dos Céus e Rainha dos Filhos de Deus. Querida Mãe, a Senhora que tem protegido, tem amparado toda a humanidade. Principalmente aqueles que lembram-se constantemente das palavras, das mensagens de seu Filho, nosso Senhor Jesus. Mãe, continue a abençoá-los até que eles tenham a oportunidade de conhecer a palavra verdadeira, a segunda vinda de Jesus e acreditarem nelas. Para que então merecer de maneira plena a sua companhia, a sua presença e o seu poder. Poder, ó querida Mãe, que é executado também por nossa querida Mãe Rainha, a Santa e querida Vó Rosa. O consulador prometido, prometido para a igreja verdadeira, prometido para a igreja que descesse dos céus. E ó querida e Santa Vó Rosa, pelos seus feitos, pela sua vida, por seu ministério, tivemos a glória de formar a igreja que desceu dos céus. A igreja apostólica. Por isso é que pedimos, querida e Santa Vó Rosa, que como igreja de Deus, a Senhora nos fortaleça. A Senhora nos una, a Senhora faça, querida e Santa Vó Rosa, com que nós sejamos sempre fortes soldados da Senhora. Aliados ao Santo Irmão Mauro, nosso profeta e pastor. Ouvindo suas palavras, valorizando-as e colocando-as às mesmas em práticas em nossa vida. Para merecer, ó Santa Vó Rosa, a bênção, a proteção, o amparo dos céus. Querido profeta Irmão Mauro, em nome de Jesus, o Senhor tem atuado neste mundo, mas especialmente na vida da sua igreja. É por isso, profeta, que eu quero apresentar ao Senhor os pedidos de meus irmãos e seus filhos, que aqui estão reunidos com o pensamento ligado ao Senhor. Muitos pais, muitas mães, filhos, irmãos. Neste momento, o Santo Irmão Mauro ergue seus pensamentos aos céus e pede em ti. Irmão Mauro, abençoe o meu papai. Proteja a minha mamãe. Dê saúde ao meu irmão. Dê emprego ao meu primo, meu amigo, meu vizinho. Ó Irmão Mauro, os problemas o Senhor conhece. A vida desses que estão sendo representados, o Senhor sabe. Agora, o juízo Irmão Mauro é o Senhor, em nome de Deus, em nome de Jesus, pode aplicar. Por isso, querido primaz, eu quero mostrar ao Senhor, neste momento, o coração, a alma, a fé, o amor, a resignação, a justiça de seus filhos. Porque, Irmão Mauro, muitos desses irmãos que aqui estão hoje, sabendo que a sua presença era algo certo, que o poder de Jesus estaria presente, escreveram os nomes daqueles que tanto precisam da sua graça, que podem estar internados em hospitais, que estão em suas casas, outras vezes, abatidos, desanimados, dominados por situações muito difíceis. Esses nomes, Irmão Mauro, foram escritos e colocados naquela caixa de oração. Ali está depositada a fé, a confiança, a esperança de famílias e filhos seus. Querido Irmão Mauro, para a honra e glória de Deus, para a glória do poder de Jesus, eu peço que o Senhor, Irmão Mauro, haja sobre essas vidas, leve-lhes a paz, a felicidade e a solução dos problemas. Creio que o Senhor pode e assim há de fazer, para o nosso Pai estar presente na vida de todos esses ali representados. Agora, Irmão Mauro, quero me despedir dos meus irmãos, pedindo que o Senhor acompanhe a cada um deles, levando-o aos seus lares, dando a estes a proteção, o amparo, a felicidade de ter um bom domingo. E ao entardecer daquele domingo, eles possam novamente aqui estar reunidos para participar de mais uma reunião que honre, glorifique, dignifique o nome do nosso Deus e Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Boa Rosa de Maria Santíssima, de todos os santos dos céus, e também do Senhor, amado e querido pastor e profeta da Igreja Apostólica, Santo Irmão Aldo. Amém.